Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo vai tudo bem, graças a Deus. Aqui é Viviane do canal Viva Bolos e Receita e vim trazer mais uma receitinha para o canal. Como sempre, sempre fácil e deliciosa. E hoje a gente vai fazer um delicioso bolo de abacaxi. Esse bolo gente é uma delícia e vamos lá, a gente vai começar pela calda. Já coloquei uma panela aqui, estou ligando o fogão, abaixei o meu fogão. Vamos começar, uma xícara e meia de açúcar e 200 ml de água. Essa calda eu vou fazer desse jeito, tá? Aí vamos dar uma mexidinha e vamos deixar aqui. E daqui a pouco eu volto com vocês. Pronto meus amores, agora a gente tem que prestar bem atenção até o caramelo já ficar no ponto. Vocês observaram que depois que eu coloquei e mexi, eu não mais mexi, né? A gente vai ver agora, mas ainda não está no ponto não, tá gente? Como essa minha panela é grossa, eu tenho que ficar bem de olho, entendeu gente? Que é bem rapidinho mesmo. E assim que ele ficar no ponto, eu ainda coloco uma colher de água. Uma colher de sopa, aos poucos. Vou deixar a colher assim inclinada, gente. E vou colocar mais um pouquinho de água. Olha o pouco, tá vendo? Pronto, gente. Como minha panela é grossa, já vou desligar, viu? Se não, queima. Pronto meus amores, já passei pra minha forma, porque minha panela é grossa e o caramelo tava continuando fervendo. Aí ia ficar muito escuro, então eu não queria, já coloquei na minha forma. Depois eu vou deixar a medida da forma aqui. E vou deixar esfriar um pouco pra colocar o abacaxi. Lembrando que hoje tá um pouco difícil, gente, porque eu tô gravando e só tô fazendo tudo sozinha, tá? Pronto meus amores, já deu uma esfriada a minha calda. Tá aqui o abacaxi, que eu cortei em rodela. Deixei com miolo, se vocês quiserem só a polpa, pode tirar, tá bom? E a gente vai ajeitando aqui na nossa forma. Aonde não caber a rodela inteira, a gente dá um cortinho, mas a gente vai colocar tudinho. Preencher o fundo, tá? Da nossa forma. Vou dar uma cortadinha aqui pra colocar e já volto mostrando ela pronta. Pronto meus amores, já coloquei em toda a minha forma. Agora vou reservar e vamos já fazer nossa massa. Aí agora você já coloca seu forno pra pré-aquecer nos 180 grãos. Vamos lá. Seis ovos. Esse meu bolo é grande, tá gente? Duas xícaras de açúcar. E quatro colheres de sopa de margarina. Ou manteiga, né? Da marca da sua preferência. Agora é muito eficaz bater bem esses três ingredientes, tá? Vamos bater bem até ficar um creme branco. Você pode bater com fuê, a batedeira, colher de pó, com o que você está acostumado a bater. Eu vou bater bem e volto com vocês. Já bati bem. Você pode ver que nem se escuta mais a zoada do açúcar. Então agora eu vou acrescentar três xícaras de farinha de trigo. Lembrando que eu vou deixar tudo na descrição do vídeo, tá gente? Meus amores, eu vou usar o próprio suco do abacaxi e da fruta. Se vocês quiserem, coloque leite. Eu vou colocar o suco do abacaxi. Tem 200 ml, eu vou colocando aos poucos. E vou mexendo. Minha massa já está aqui bem maravilhosa. E agora eu vou acrescentar uma colher de sopa de fermento em pó. Aí agora eu vou misturar bem de leve. E nossa massa já está pronta. Pronto, meus amores. Já acrescentei o fermento. E agora eu vou colocar nossa massa aqui na nossa forma. Olha que massa perfeita, viu? É um super bolo, viu gente? Uma boa dica aí pra você fazer, vender na sua lanchonete. Vou na sua vizinhança. E por último, me sobrou três rodelas de abacaxi. Eu piquei picadinho e vou colocar aqui em cima da massa. Aqui. Pronto, meus amores. Meu forno já está pré-aquecido. Vou colocar o meu bolo de abacaxi. Assim que estiver pronto, eu volto com vocês. O tempo vai de forno pra forno. Assim que você colocar o palitinho e sair limpinho, seu bolo está pronto. Daqui a pouco volto com o resultado. Pronto, meus amores. Ficou pronto o nosso bolo de abacaxi. E agora vamos pra parte melhor, né? Que é provar. Meus amores. Uma delícia, viu? E você, vai fazer ou vai ficar comendo com os óleos? Eu indico que você faça, viu? E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe bastante curtida. Compartilhe esse vídeo. E que Deus abençoe você e sua família. E fique com Deus. Tchau!